Bom, iniciando mais um vídeo aqui no canal, você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é o Ederson, sou especialista em segurança eletrônica e desenvolvimento técnico e software e esse vídeo é uma introdução a uma série de vídeos que eu estou gravando sobre os dispositivos que utilizam esse sistema. Na verdade, eu já havia postado alguns vídeos aqui no canal sobre esses dispositivos, mas eu decidi começar do zero para trazer um conteúdo mais bem organizado e mais completo. E agora, os vídeos sobre esses dispositivos serão divididos em duas categorias, a categoria tutorial e a categoria manual. Na categoria tutorial, estarão os vídeos ensinando a configurar esses dispositivos, vídeos ensinando a resolver alguns problemas que dispositivos podem apresentar e vídeos com dicas de uso para ajudar você a utilizar o seu dispositivo da melhor forma possível e assim até mesmo aumentar a vida útil dele. Já na categoria manual, como o próprio nome sugere, estarão os vídeos falando sobre cada uma das opções que esses dispositivos possuem. Será meio que uma espécie de manual em vídeo, contendo o conteúdo que há nos manuais desses dispositivos, só que de uma forma muito mais completa, muito mais clara e fácil de entender. E para facilitar a localização desses vídeos aqui no canal, eu estarei adicionando eles em duas bibliotecas, a biblioteca XMyPadrão Tutorial e a biblioteca XMyPadrão Manual. E em cada vídeo que eu postar, você encontrará na descrição dele e em um comentário fixo, os links para essas duas bibliotecas. Assim, caso você queira ver ou rever algum vídeo, basta ir até a descrição do vídeo e clicar ou tocar em um dos links para acessar os vídeos relacionados. Então, caso você tenha um dispositivo assim e queira aprender mais sobre ele, com certeza os vídeos que eu vou postar aqui serão de grande ajuda para você. E a forma mais fácil de você acompanhar a liberação dos vídeos é se inscrevendo no canal, se ainda não se inscreveu, e ativando as notificações dessa forma, seja no celular ou no computador. Fazendo isso, o YouTube avisará você a cada vídeo que eu postar e você poderá assistir ele em primeira mão. Ah, e se você conhece alguma pessoa que tem um dispositivo assim, você pode compartilhar esse vídeo com ela para que ela também tenha acesso a esse conteúdo e possa aprender mais. E no mais, quero dizer que você pode contar também com o meu auxílio pelo WhatsApp para tirar dúvidas sobre o seu dispositivo ou sobre segurança eletrônica no geral. O número atualmente é o DDD 24981690034, para quem mora no Brasil, ou para quem mora fora do Brasil, é o mais 5524981690034. Mas o número atualizado sempre estará disponível na descrição dos vídeos e em comentários fixos em cada vídeo. Bom, pessoal, e é isso aí. Eu gravei esse vídeo só para passar essas informações mesmo, então. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.